A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Imbecídios rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro, arrumar a casa.